Música Mulher que mora com a filha não terá que indenizar ex-marido pelo uso do imóvel comum. Esse é o julgamento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que a indenização seria cabível apenas em caso de uso exclusivo do bem. Mas essa hipótese foi afastada, porque o local também serve de moradia para a filha do antigo casal. Após a separação, o homem ajuizou a ação pedindo arbitramento de aluguéis contra a ex-esposa, que continuou vivendo com a filha comum na residência, que pertencia a ambos. Ao verificar que os cônjuges ainda não haviam feito a partilha de bens, o juízo de primeiro grau negou o pedido. Segundo ele, a partilha seria necessária para definir a possível indenização pelo uso do imóvel. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e determinou o pagamento para impedir o enriquecimento ilícito da ex-esposa. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial, julgando improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis. A relatora, ministra Nancy Andrigue, observou que a jurisprudência da corte admite a cobrança de aluguéis entre ex-cônjuges quando um deles faz uso exclusivo do imóvel comum, inclusive antes da partilha de bens. No entanto, apontou que o imóvel em questão é compartilhado entre a mãe e a filha comum, circunstância que afasta a existência de posse exclusiva e o direito à indenização.